13 de março de 2019, Avenida do Cursino, 2976. Isso é histórico, esse alagamento aqui é histórico. E eu estive aqui um mês atrás dizendo que dentro de 30, 40 dias começava a obra. E dentro de 30, 40 dias vão começar a obra. Ou seja, após 10, 12 de março, nós estamos a chuvas, estão impedindo a obra. A obra foi assinada já ao contrato dia 16 de fevereiro e aos próximos dias. Comece, vamos dar um fim, um fim nesse alagamento que é de décadas, décadas. Porque se a minha verdade não for a sua verdade, faz como os outros e mentem. Agora se a sua verdade for a minha verdade, palavra dada é palavra cumprida. No mês de março começa a obra aqui. Já está licitada, assinada, pronta para começar. E fim de conversa.